Agora chegou a hora de saber como o dinheiro público é aplicado. A Secretaria de Estado de Saúde realizou o processo licitatório em vários lotes para a contratação de empresa para prestar serviço de alimentação, jantar, almoço e lanche. Em um dos lotes, foi contratado almoço para cerca de 44 mil pessoas, no valor de R$ 22,00 cada uma, totalizando um gasto de quase R$ 1 milhão. Nos 14 lotes que foram para a licitação, o total que será desembolsado pelo Estado será de aproximadamente R$ 2,5 milhões.